Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Salve galera, beleza? Aqui quem fala Hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio daquela nossa série Que vocês tanto amam galera O Minecraft Survival Edition Galera, eu tô trazendo aqui o segundo episódio aqui pra vocês Muito legal, muito emocionante E galera, seguinte, vocês já devem saber aí né Que a gente fez a nossa humilde e casinha né No primeiro episódio E por causa disso, a gente já tem menos uma coisa pra fazer aqui no Survival Edition, certo? Então, esse episódio galera vai ser baseado em mais ou menos na mineração, beleza? Lembrando que, eu fiz uma casa aqui embaixo da montanha Justamente pra isso, pra gente poder minerar Sem ter que sair de casa E essas coisas não tem muito problema, beleza? Mas, primeiramente galera, eu quero fazer um baú Mas, primeiramente eu vou rodar a vinheta, beleza? Então, bora pro vídeo Beleza galera, então, vamos aqui já começar a fazer as nossas coisas Pra poder minerar, beleza? Bom, primeiramente a gente vai precisar de uma picareta Isso é meio óbvio né Então, a gente já vai fazer logo duas De pedra, beleza? Pra já tá ficando aí mais fácil pra nós Ok? Já tá aqui as duas picaretas De pedra, beleza? Que a gente vai prezar Que a gente precisa De verdade E... A gente precisa de madeira, né galera? Eu não sei se tem madeira aqui nas fornalhas Tem dez aqui, beleza? Eu vou tá fazendo baú, beleza? Com essas madeiras aqui Porque, cara, baú é muito importante Baú é vida, né mano? Pra gente aqui Que tá meio pobrezinho aqui na Minecraft Meu Deus do céu Bom, enfim A gente já tem aqui Um baúzinho, beleza? A gente vai precisar, claro Fazer mais baús aí Mas, por enquanto é isso mesmo Pelo menos é um inventar a mais, né galera? Bom, enfim A gente vai tá cavando aqui, ó Beleza? Pra gente poder tá fazendo aí uma caverninha E ir procurando minérios Ok? Então, partiu Minerar, galera Três, dois, um E... Vamo lá, galera Já acabei aqui Primeiro buraquinho Pra gente começar aqui A nossa mineração Beleza? Galera Enquanto isso Eu peço que vocês Deixem seu like aqui Embaixo, beleza? Pra me tá sabendo aí Que vocês querem mais episódios Desta série, beleza? Porque o último episódio, galera Vocês gostaram tanto Que bateu a meta Em menos de um dia Velho do céu, mano Vocês são muito férias mesmo Porque, mano Nunca Nunca Só aquele vídeo Que vocês sabem qual é São porque a maioria das pessoas Me conheceram por aquele vídeo Que eu ajudei a vocês Pra fazer uma intro Mas, enfim Nunca Eu não sei esse vídeo Que eu consegui Bater uma meta Em menos de Sei lá Algumas horas Saca? Eu bato as minhas metas Assim Em um dia Algumas horas depois Que eu postei o vídeo E, mano Dessa vez Foi muito rápido Tipo O flash Saca? Foi muito rápido Mesmo, galera E agora Eu tô vendo aqui Que eu vou precisar De carvão E eu não achei Absolutamente nada Até agora Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ali Nas árvores Beleza? E eu vou pegar Bastante Madeira Então, galera Quando Mano Que susto, velho Jurava que era A cruz do Lick Mas Ou desgredo Bom, enfim Eu vou estar Eu vou estar aqui Pegando bastante madeira Não sei se essa madeira aqui serve Tá, galera Mas Eu vou ver aqui E eu volto Quando eu terminar Beleza? Então Eu já volto Beleza, galera Voltei aqui Bom, pessoal Parece aqui Que só vai dar pra fazer Um carvão Beleza? Porque É madeira que não vai aguentar Por muito tempo Deixa eu Eu vou Eu vou ter que colocar a porta Mano Pra tentar cozinhar Aí Bom, pelo menos A gente tem Dois carvões Aí E Isso já é bom, né Pra gente Bora Coloca 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 a porta Ah, não deu Bom, enfim A gente tá tendo Pelo menos aí Três carvões, né, galera É bastante coisa, tá? Não dá pra colocar a porta, velho Não dá pra colocar a portinha ali Pra poder cozinhar Mas dá pra colocar a picareta Vamos aí Improvisando, né, galera Mas eu acho que não vai dar Mano Caraca Deu, 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 deu Meu pai do céu Deu por muito pouco, galera Por muito pouco mesmo A gente conseguiu tá fazendo aí Um pouquinho De carvão E com essa Com essas madeiras aqui, galera Que eu peguei, né Ali Eu vou tá fazendo aqui Alguns palitos Aqui Ok Quanto que der aqui Oito palitos Tá bom demais E O resto aqui Dessas madeiras Eu vou tá fazendo Madeira, madeira mesmo E é isso aí Agora A gente vai tá Partindo aqui Pra fazer as tochas Beleza Vai dar bastante tocha Essa brincadeirinha aqui Deu 16 tochas Ok Então, galera Bora continuar aqui Com a mineração Galera Eu tô querendo fazer Um buraco muito Mas muito fundo Que daí Por lá, galera Tem muito Mas muito minério Vocês sabem Como é que joga, né Então, velho Vai ser muito, muito Da hora A gente tá achando aí Um monte de ferro E essas coisas Só vai ser complicado Ter que minerar Esse tanto aqui, né Mano, já pensou A gente acha uma ravina Logo Nessa parte, velho Da mineração Seria muito O louco mesmo Então aqui, galera Já achamos carvões Né Carvão Aqui Agora vai ser Muito Do senhor Importante Porque Velho Carvão O que que a gente tá Prezando Agora mesmo É de carvão Então Isso vai ajudar Pra caramba Pra caramba Pra caramba Mesmo Então vamos aqui Tá pegando Esse carvãozinho Certo Pra poder Tá fazendo Bastante tocha Opa Até que deu Bastante carvão Né, mano Só essa mineração Zinha aqui Deu muito carvão Galera Cadê Tem mais aqui É O senhor Carvãozinho Acabou Acabou Galera Infelizmente Acabou Os carvões Mas Tudo bem Vamos tampar Aqui Pra ficar Bonitinho Nosso túnel Beleza É Nosso túnel Bonitinho Né, cara Certinho Boa, garoto Bom Vamos Vamos estar aqui Cavando mais E mais Galera Pra poder Tá achando Mais coisas Eu já vou Tá aqui Criando mais Tochas Porque Tenho quase certeza Que Esse tantinho De tocha Que a gente tem Não vai dar Né, assim Pra toda a mineração Então Bora ver se Pelo menos 29 já dá Pro gasto Provavelmente Vai dar certo Olha o túnel Que a gente já fez Caraca Cavando Sério A gente fez o túnel Do caramba Aqui, hein Acho que Nesse lugar Aqui, galera Que a gente tá Já dá pra achar Bastante coisa Se eu cavar Pros lados Mas, enfim Vamos continuar Aqui cavando Um pouquinho Mais pra baixo Acho que eu vou Eu acho que eu vou Tá aqui Cavando Até mais ou menos Três camadas Né A mais aqui A menos Então, bora lá Mano Até agora Eu não achei Feio, galera Por enquanto O princípio O princípio Que eu quero, galera É ferro Só que Até agora Nada Vamos lá Nada, 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 nada Galera Vou tentar cavar Pros lados aqui E quando eu achar Alguma coisa O que provavelmente Não vai acontecer Eu volto Então Eu já volto Galera Só pra avisar vocês Beleza Que eu dei um corte No vídeo muito longo E eu tinha achado Ferro Beleza Aí eu fui Pegar eles Aí, ok Ó o que é de monstro Maldito Vamos pegar aqui Nossos ferros Dá uns dois ferros Tá vendo o barulho De zumbi, galera? Pois é, né? É o bandido de zumbi Morrendo aí Ai, caramba Morre pra outro lugar Zumbi, zumbi maldito De iron De iron E mano Com esses dois Não se esqueça Não se esqueça de passar De passar nos canais Da FC Beleza Que tá o link Aqui na descrição E vai passar Entre eles Daqui a pouco Beleza? Tamo dito Então se você quer mais episódios Dessa série Galera 25 likes Novamente é a meta Se a gente bater Em menos de um dia Vai ter mais episódios Se a gente bater Até as seis horas Até as quatro horas Da tarde De amanhã A gente vai conseguir Aí Ter um segundo episódio Beleza? Então é isso, galera Valeu Falows E Fui